Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraísos, descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou e agora Como dominar as emoções Música Quando vem à tona, todo o amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a sua casa, vejo a luz do quarto acesa Não tem nada quando vaza que segure essa represa Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou e agora Como dominar as emoções Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, eu sou um alguém que chora Sensível demais, você me deixou e agora Como dominar as emoções Eu sou um alguém que chora